Era madrugada quando a fumaça tomou conta dos corredores do hospital. O que foi? Vocês viram onde foi? Não, a gente já veio com o fim de fumaça. O corpo de bombeiros foi acionado e ajudou na remoção dos pacientes. O hospital está pegando fogo, nós estamos tirando ela do hospital, viu? Todos os pacientes da enfermaria e dos apartamentos foram levados para fora do hospital, que fica na região central de Goiânia. Deu horrível, Deus que me livre. Como tinha muita fumaça nos andares, esse é o protocolo mesmo do hospital, que tem alguns funcionários que tem o curso de brigada, tirar o pessoal da edificação, que não sabe o que estava acontecendo nos outros andares. Então o primeiro momento foi salvar a vida deles mesmos, trazendo aqui para um ar mais puro e um local fora de perigo. Mari Leite estava acompanhando a sogra, que iria fazer uma cirurgia. A gente só sentiu já o cheiro de fumaça, né? E a gente abriu a porta para ver o que estava acontecendo, o corredor estava inundado de fumaça. Daí a gente já gritou, e aí, o que vai fazer com os pacientes que não conseguem andar, igual a minha sogra, né? Ela vai fazer cirurgia amanhã na coluna. E a gente ficou muito agoniado. A rua do hospital ficou tomada por pacientes, que estavam em macas ou cadeira de rodas. De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio aconteceu na sala dos compressores. Apesar das chamas não terem se espalhado, a fumaça invadiu as alas do hospital. As janelas da UTI tiveram que ser arrombadas. Lá é vedado, então teve que fazer uma intervenção em algumas janelas, colocando o ventilador para evacuar a fumaça que estava no ambiente. As 14 pessoas que estavam na UTI foram transferidas para o centro cirúrgico, que não foi afetado pela fumaça. Nenhum paciente ficou ferido. Uma enfermeira que nalou muita fumaça foi levada para o hospital ao lado, mas já está se recuperando em casa. Por meio de nota, a direção do hospital disse que a unidade possui todos os alvarais de funcionamento. Os pacientes foram autorizados a voltar depois que as instalações foram vistoriadas pelos bombeiros. A parte do subsolo onde tem a emergência está sendo toda higienizada para poder voltar aos atendimentos. Os atendimentos de urgência e emergência foram interrompidos e as cirurgias previstas vão ser remarcadas.